O Lula está dizendo que está errado invadir a igreja, que há outras formas de protesto, que o protesto, a partir do momento que invade um templo religioso, viola o direito fundamental à liberdade. Religiosa, um dos fundamentos da nossa democracia. E diz mais, ó, ele tem que pedir desculpas. E um pedido de desculpas não pode ser o pedido de desculpas que fez o vereador Renato Freitas, que foi à tribuna, diz, ó, desculpa aí. Não é desculpa aí. Tem que ir até o padre, tem que ir ao arcebispo de Curitiba, conversar com as pessoas, fazer um pedido de desculpa que vá além de uma fala qualquer nas redes sociais. Um outro ponto a ser dito da fala do ex-presidente Lula. O Lula diz, ah, esse menino, o vereador Renato, ele parece um menino mesmo, ele é novão de tudo, assim, né, rosto jovem, aquele jeito mais descolado do Renato. Que é um cara bacana, descoladão, só que ele não é menino. Ele parece que tem 20 e poucos anos, mas o vereador Renato tem 38 anos de idade. 38, é pai, 38 anos de idade, tá longe de ser menino. O Lula acha um pano pra passar sempre, ele passa um pano nele mesmo, que é um corrupto condenado por três instâncias da justiça brasileira. Então, passar pano no Renato Freitas, tá fácil. Agora, dito isto, dito isto, quem vai decidir a sanção ao vereador Renato, primeiro vai decidir se ele deve ou não deve ser punido. E depois, que tipo de punição, é o plenário da Câmara de Vereadores. São os 38 vereadores de Curitiba que vão dizer se devem ou não devem condenar o vereador Renato Freitas e ser condenado, qual sanção deve ser aplicada. Tem três sanções. A censura pública, a suspensão do mandato ou a cassação do mandato. Os vereadores vão decidir a partir do fim do processo contra o vereador Renato Freitas. Mas eu fiquei satisfeito com a fala do Lula no seguinte sentido. Houve invasão de igreja e isto está errado. É intolerável. Não adianta discursar que tinha missa, não tinha missa, que isso ou que aquilo. O ato de adentrar a uma igreja configura um ilícito grave, sério e um desrespeito à fé cristã. Se invadisse um terreiro de umbanda, seria da mesma maneira. Se invadisse uma sinagoga, do mesmo jeito. Se invadisse uma mesquita, na mesma hipótese. Então vamos combinar o seguinte. O fato está posto a partir de hoje. A citação do vereador Renato Freitas e a montagem do relator e do vice-relator desse processo na Câmara Municipal de Curitiba. De resto, eu quero dizer que até o Lula está certo. O relógio quebrado também acerta duas vezes ao dia, né? E o Lula acertou. Errou. Protesto poderia ser feito de outra maneira. E teria sido muito bacana, por exemplo, se o movimento negro comandado pelo vereador Renato Freitas levasse esse tema para um culto, para uma missa. E poderia ser, inclusive, um culto que reunisse diferentes religiões.